É tudo uma berra Vamos cantar os parabéns para a Janita Não, não, não Nos parabéns Nos parabéns Tem oração também, não? Eu queria agradecer a todos vocês que vieram Mas só os mais próximos mesmo Então vocês são muito importantes para mim E eu gosto muito de vocês Todos que estão aqui Então vamos fazer uma oração Que agradeça a Deus pela minha vida E também por ter vocês todos junto comigo Pai, Espírito Santo, amém 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 Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade E na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdamos a quem nos tem ofendido E não nos deixe cair em tentação E não nos livrar do mal, amém Cheia de graça do Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso reino Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Pai, Espírito Santo, amém Glória ao Pai, Espírito Santo, como era no princípio e agora e sempre Amém Aventaca Vamos cantar parabéns agora Vamos cantar parabéns Parabéns agora Eu adoro fazer aniversário, muito legal Parabéns 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 Pode gravar aqui Vem as crianças que estão comigo já Vem esse balão aí Vem, dá ela no colo Chega Eu quero Aventa 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 É, aí eu bem Ó, os mais, os mais pequenos Vai na frente Vai na frente Parabéns Eu vou entrevistar aqui Adria, boa noite Estamos na festa da Angelita Boa noite, o Reginaldo O Jeff Estou na paz Ele também, o Ante fez Quarenta e oito Duarte e oito, tu está muito desfongado Boa noite Está feliz? Cuidado para não quebrar o nariz A canela quase queimou Então tá, vamos gerar Boa noite Encerramos Tchau pessoal, obrigado